E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma receita aqui do canal e hoje eu trago para vocês uma receita não de massa, mas a de molho, tá? Porque agora eu vou trazer para vocês, ao decorrer desse mês ou do outro mês, uma série de molhos para combinar com a massa que eu passei para vocês e as massas que vêm também depois, né? Que vai vir aqui no canal, vai chegar muita coisa boa aí. Então, para começar, eu trouxe hoje o nhoque de abóbora, tá? Quem souber fazer nhoque de abóbora, só olhar aqui no card aqui em cima que tem a receita lá do nhoque de abóbora. E hoje eu vou trazer o molho de carne seca, tá? Para combinar com o nhoque de abóbora que é a combinação mais perfeita. Então, sem mais delongas, não. Ok, vou te mostrar o prato já pronto. Olha aqui, ó. Olha que coisa bonita. Esse é o nhoque de abóbora com molho de carne seca, já prontinho, que a gente vai fazer a receitinha agora para vocês aprenderem passo a passo, como é fácil, é simples, os ingredientes são fáceis de encontrar em qualquer artefruz, em qualquer mercado, não são nem um bicho sete cabeça. É um molho muito fácil de fazer, tá bom? Então, para você que está ligado aqui no canal, que você que é inscrito, que você que também não é inscrito, espero que você goste. Então, vamos puxar a vinheta e vamos à receita. Então, vamos lá. Para essa receita, eu vou usar 150 gramas de carne seca desfiada, dessalgada, meio pimentão picado, 2 tomates sem semente, picado, molho de tomate, 1 cebola média roxa picada, 2 dentes de alho picado, salsinha e cebolinha e 300 gramas de alco de abóbora. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, enquanto a gente faz o molho, a gente coloca, para adiantar, uma panela com água, mais ou menos com 1,5 litro de água, um pouco de sal e uma folhinha de louco. Para esse molho, eu vou colocar mais ou menos uma colher de manteiga, um fiozinho de azeite, Agora, já podemos entrar com a cebola. Então, primeiro, a gente dobe um pouco a cebola, para depois entrar com o alho. Já podemos entrar com o alho. Deixar ele dourar um pouquinho. Ó, assim que o alho começar a dourar, tá vendo? A gente vai entrar com a carne cedo. Começou a dourar, a gente entra com ela. Pronto, depois de refogar, a gente vai entrar com o tomate. O pimentão, a falsinha e a cebolinha. A gente vai puxar até o tomate começar a murchar, e soltar a água. Aí, por último, a gente entra com o molho. Para finalizar. Aí, se ficar, assim, precisando um pouquinho de sal, né? Se você salgou muita carne, é só colocar um pouquinho de caldo de carne. Não coloca sal, não, tá? Coloca caldo de carne, que é melhor. Agora, o pimentão já murchou, o tomate também. A gente entra com o molho. E meia xícara d'água. Agora, eu vou deixar cozinhar aqui, mais ou menos, por... seis minutos, a sete minutos. E para finalizar, pimenta do reino. Olha, a minha, eu achei um pouco sem sal. Então, vou colocar um pouquinho de caldo de carne. Abaixar o fogo. Deixar cozinhar. Prontinho. Tá pronto, minha gente. Esse é o molho de carne seca. Agora, vamos empratar o nhoque. A água já ferveu. Agora, vamos banhar o nhoque. Aqui tá o nhoque. É só jogar ele dentro da água. E contar no relógio, 30 segundos. Pronto. Agora, eu vou escorrer o nhoque. Na pia. E já volto com vocês. Pronto. Coloquei na sua travessa. Porque, 30 gramas foi muito nhoque. Dá pra duas ou três pessoas comer. Agora é só. A gente vim com o molho. Olha que delícia. Vai colocar tudo. Não sobrar nada. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece, hein? Quem curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar o vídeo. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. E pra decorar, a gente coloca aqui umas folhinhas de salsinha. E pronto. Show, né? Então tá, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.